Este livro nos gera uma inspiração de continuar em busca da verdade científica para fazer deste mundo um lugar melhor. Olá, tudo bem? Meu nome é Lays Lima e hoje na Estante Planetária vamos falar sobre o livro Galileu Galilei, de Michael White, que é uma edição colecionável sobre os personagens que mudaram o mundo. O livro fala sobre o cientista italiano que desafiou a todos com a sua concepção sobre o universo. O livro vai relatar toda a vida de Galileu, desde a sua infância até o seu julgamento. Um fato curioso é que o jeito futurista e inovador de Galileu pode ter sido herdado do seu pai, que inovava e ousava por meio da arte. É muito importante ressaltar que Galileu foi um dos maiores desbravadores da ciência e que a busca pela verdade científica gerou frutos inestimáveis para a astronomia e para o mundo todo, pois os seus métodos científicos utilizados ainda são aceitos em todo o mundo. Este livro nos gera uma inspiração de continuar em busca da verdade científica para fazer deste mundo um lugar melhor. É isso aí pessoal, muito obrigada e céus tempos para todos. Tchau!